A tradição de uma seleção que soma mais de três décadas. Funcionalidade, equilíbrio e produção. O Nelore VC sempre teve em mente que o caminho para a evolução do rebanho é investir em consistência genética e avaliação. Dessa forma, vem produzindo touros e matrizes superiores a cada safra. Localizada no município de Prata, no Triângulo Mineiro, a propriedade participa do programa de avaliação da ANCP, um rebanho criado a pasto que mostra toda a sua eficiência no sistema de produção predominante no Brasil. Na reprodução, as novilhas precoces são desafiadas, empenhando cedo e possibilitando a redução do ciclo de produção. Todo rebanho é reproduzido através de acasalamentos dirigidos, utilizando os touros mais modernos disponíveis no mercado. Com muita satisfação, nós vamos realizar o primeiro shopping genética Nelore VC. A gente acompanha o trabalho do Guto há muito tempo já e a gente sabe da qualidade e da genética que ele tem. E essa modalidade, junto com o Canal do Boi, vem dando muitos resultados. Separamos muita qualidade para atender a todos os compradores, desde compradores de reprodutores. Nós teremos aí um frete muito facilitado, que vai atender praticamente todo o Brasil. Matrizes, prenhas, paridas e uma oferta muito especial são as novilhas precoces, em sua maioria já prenhas, futuras que têm potencial para serem futuras doadoras, do mais alto nível, filho dos principais reprodutores da atualidade, muito bem avaliados pela ANCP. A marca Nelore VC tornou-se uma referência na comercialização de touros melhoradores. Em 2018, foram mais de 250 reprodutores comercializados para diversas regiões. Touros prontos para trabalhar na estação de monta, além de fêmeas de alta qualidade, capazes de elevar a qualidade genética do seu plantel. O Shopping Nelore VC selecionamos de animais de altíssima qualidade, pregocinhas, reprodutores. Ó, os animais estão excelentes, vale a pena e contamos com vocês. E todo esse trabalho de melhoramento genético estará à disposição dos pecuaristas durante o Shopping Genética Nelore VC, de 13 a 18 de abril, com transmissão exclusiva do Canal do Boi. Uma oportunidade para criadores de todos os tamanhos adquirirem animais superiores em condições facilitadas.